Por diversas vezes nesta Casa, Sr. Presidente, e em artigos publicados, manifestei o meu desapreço por qualquer tentativa de controle dos meios de comunicação, a começar pela regulamentação do exercício profissional do jornalismo e a possibilidade de criação de um Conselho de Fiscalização. Sempre defendi a completa e irrestrita liberdade de expressão, pois a ela devemos a restauração, a manutenção e a continuidade de nosso maior bem institucional, a democracia brasileira. Em meu último pronunciamento nesta tribuna, abordei as preocupações que tenho com o andamento dos trabalhos da recém-instalada Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, especialmente no que tange à cobertura dos meios, seja na forma de se apropriar de informações protegidas constitucionalmente, seja na versão posta para a sociedade. Como é de costume, e por isso venho reiteradamente chamando a atenção para o fato, algumas de minhas palavras foram mal interpretadas ou intencionalmente distorcidas para atribuir a mim opiniões que não emiti e as quais também não defendo. Isso ocorre algumas vezes, é verdade, senhor presidente, por ignorância ou incapacidade de certos confrades em compreender um texto. Preservar o segredo de justiça é cumprir a lei, é defender o que a Constituição reza e não cercear a liberdade de expressão. Garantir a segurança jurídica e os direitos fundamentais assegurados a qualquer cidadão é o mínimo que se espera de um Estado democrático de direito. Nem tudo o que envolve uma CPMI se reveste de um mero jogo político. Pena que alguns meios, em seus esconços e por meio de obreiros da hora ou de plantão, assim não entendem e assim não fazem, em busca de notoriedade e de lucros, lucros e mais lucros. Eles violam normas, valem-se de métodos criminosos, deturpam fatos e distorcem informações que acabam ferindo a honra e a imagem de terceiros. Isto, sim, é censurável, é condenável, é crime e, portanto, merece repulsa. Volto a repetir, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, minha preocupação concentra-se também no acompanhamento e na cobertura das atividades da Comissão que determinados setores e alguns confrades costumam adotar, via de regras de maneira famélica, a ponto de quebrar as regras mais elementares e republicanas do bom e correto jornalismo. Devemos, pois, evitar que determinados meios transformem prematuramente hipóteses em teorias, indícios em fatos ou suspeição em condenação prévia. Sempre respeitei a opinião contrária, a divergência, o contraditório, enfim, o bom e justo debate. Isso é salutar e faz parte da democracia. O que não aceito é a dissimulação provocativa, a farsa induzida ou simplesmente a mentira deslavada. Aos que daqueles métodos rasos se utilizarem, que tenham depois o estofo para digerir as respostas e assumir eventuais consequências. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Devo lembrar que, na condição de Presidente da República, e de investigado por um processo político, jamais promovi qualquer tipo de cerceamento à liberdade de expressão, nem tampouco criei qualquer dificuldade nas apurações sobre o governo e os meus atos. E são vários os depoimentos, nesse sentido, de personagens da época, inclusive recentes, desde adversários políticos a confrades que cobriram os fatos. Portanto, não será agora, no papel de investigador de uma CPMI, que eu irei mudar minha conduta. Não. Por isto, Sr. Presidente, reafirmo, informar sempre, porém, sem a coabitação entre criminosos, os que fornecem as matérias e os que as divulgam, estes fazendo o papel de porta-vozes daqueles, noticiando, no mais das vezes, fatos que atendem interesses, que se confundem mesmo com os desses transgressores. afinal, dessa coabitação vergonhosa, resultam expressivos ganhos pecuniários aos proprietários dos veículos e aos confrades que são por eles alugados. Do tipo confrades esses, do tipo factótum, porque dão coito aos criminosos. Enfim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, temos que eliminar essas relações rastejantes e embusteiras para que, dos nossos meios, para que mantenham a credibilidade dos bons veículos e a integridade de seus justos profissionais. era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, muito obrigado, ao mesmo tempo que, por oportuno, solicito a Vossa Excelência que faça integrar do meu pronunciamento o editorial da revista Carta Capital, assinado pelo jornalista Mino Carta, edição desta semana, publicada na página 18. É o pleito que lhe faço, Sr. Presidente.